Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passa os céus e passe a terra Tua palavra não vai passar Porque mais fiel que Ele Nunca houve e não haverá O medo vem a todo instante Pra querer minha fé roubar Dizendo você já tentou demais Agora pare de sonhar Então fui ler os meus projetos E comecei a analisar É distante da minha realidade Preciso rabiscar Ouvir a voz de Deus Pra dar Dizendo o filho Espere um pouco Que agora eu vou falar Eu não te trouxe até aqui Para morrer Será que você se esqueceu Que eu penso mais alto que você E o meu caminho é melhor E o meu caminho é melhor que o teu Então levante a cabeça E volte a projetar Não risque nada do papel Porque eu sou fiel Porque eu sou fiel Pra realizar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os seus e passe a terra Tua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca houve e não haverá Mas o homem te prometeu E depois te arrependeu Mas fiel é Deus Fiel é Deus Disse que iria te ajudar E depois foi embora Mas fiel é Deus Fiel é Deus Que não tarda Não falha Mas sempre chega Na hora exata Ele não mente Não se arrepente Pois ele vela Por tua palavra Já prepare o coração Pra ver Deus completar Esta linda obra Pra quem ele começou Na sua vida E você vai cantar Quem começou a boa obra É fiel pra terminar É fiel pra terminar No seu tempo e na sua hora Ele tudo cumprirá Passe os seus e passe a terra Tua palavra não vai passar Porque mais fiel que ele Nunca houve e não haverá Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ooh, 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 ooh Amém